É, minha gente, o MBL decidiu que uma das estratégias interessantes pra eles seria atacar o Senzi. E o Senzi decidiu se manifestar em cima dos ataques que ele sofreu. Então, vamos ver isso daqui porque eu nunca vou esquecer uma lição que eu ouvi no serviço público que tem três coisas que tem capacidade de tirar o presidente da república desse país. O Congresso Nacional, a burguesia e a OB, entendeu? Então, levando essa frase como máxima, eu acho que atacar um advogado não faz muito sentido. Então, parabéns aí ao MBL que achou que seria de bom grado atacar o Senzi. Bora ver isso daqui. Olá, pessoal, tudo bem? João Senzi. E, recentemente, o MBL fez algumas acusações contra mim, falou meu nome. E eu estou, infelizmente, tendo que vir aqui me manifestar. Pra quem não sabe, o Tiago Santinelli fez um vídeo sobre o MBL. Um vídeo que eu não tinha conhecimento, eu não vi antes, eu não participei desse vídeo. E o MBL começou a questionar que eu estaria por trás desse vídeo, que eu, enfim, estava ali fazendo algumas questões. Só que, assim, não é verdade. E eu vou fazer aqui um react das coisas que o MBL falou e também vou me defender desses pontos. Ademais, eu tive acesso à perícia oficial do Instituto de Criminalística, vi através do site do Tribunal de Justiça de São Paulo. E sim, é uma perícia que existe, está ali oficialmente feita, existe a perícia. Então, eu, em nenhum momento, coloquei a existência da perícia em questionamento. Agora, por conta dessas questões que o MBL estava falando, eu fui atrás e vou também lançar um vídeo falando sobre a perícia. Existem diversos problemas relacionados à perícia, em relação à cadeia de custódia, etc. Só que, assim, isso nada tem a ver, a vítima, a mãe da Amanda, a própria Amanda, as vítimas, nada tem a ver com os problemas do perito em si. Se não usou touca, isso aí, claro, obviamente não tem nenhum problema. Mas, enfim, existem problemas na perícia, a gente vai trazer aí alguns questionamentos em outro vídeo, porque o MBL me arrastou aí para o meio dessa treta aí. Agora, vamos aí para o react. Bom, então, aqui a gente tem uma live, né, do canal Lives MBL, em que está o Arthur Duval, né, e a Amanda Vitorazo. Vamos ver aqui. Ah, tá. Comenta. Assim, vai ser bem legal. Eu, eu não vou fazer, não tecerei comentários sobre essa manifestação do Mamãe Falei Aqui. Meu jurídico acaba de me proibir, né, já começou bem. Mas tem essa livezinha. Ele se fudeu, ele se fudeu nessa, cara. Impressionante. Provavelmente, assim, ó, provavelmente pediram para alguém fazer, ele fazer aquele vídeo, fizeram roteiro para ele, ele topou e ele vai se fuder. Eu vou te falar o meu palpite. Ah. Palpite é o seguinte. Vamos ver o palpite, vamos ver o palpite do Mamãe Falei. Ah. Palpite é o seguinte. Tem um advogado que é o seguinte, ele é um cara jovem, inexperiente, e ele tenta divulgar para pessoas que... Mano, ele é jovem e inexperiente. Cara, já começa bem o Mamãe Falei. Ah, ha, 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 ha. Peraí, gente, se preparem, porque eu acho que o Senzi vai, né, vai comer o Mamãe Falei aqui, né, em 10 segundos. Então, aí o Mamãe Falei diz o seguinte, tem um advogado, caso sou eu, que ele é jovem e inexperiente, tá? Eu tenho 34 anos, eu já completo 10 anos de advocacia. Então, jovem mais ou menos, mas inexperiente eu não sou, tá? E aí ele fala que ele tenta advogar para... Como é que ele fala aqui? Ele é um cara jovem, inexperiente, e ele tenta advogar para pessoas que estão no YouTube. Ele tenta advogar para pessoas que estão no YouTube. Então, assim, ele começa a colocar em questão a minha atuação, né? Para começo de conversa. Então, assim, na verdade, hoje, dentro, eu não posso ficar falando dos meus clientes em si, porque isso é considerado antiético pela OAB. Mas eu vou ter que falar de algumas coisas. 34 não é mais jovem? Não, o problema não é esse. O problema é que você tem que entender o contexto da frase que ele coloca. Ao colocar o Senzi como jovem e inexperiente, ele quer colocar ele como se fosse, né, um advogado em início de carreira. Um advogado que não entende daquilo que ele está fazendo. É um ad hominem, entendeu? O importante não é se 34 anos é jovem ou não. Eu acho jovem, entendeu? Mas o importante é o contexto, né? O contexto aqui de fazer um ad hominem para cima do Senzi e desqualificar ele na profissão que ele exerce, sendo que, como eu falei, não é nada, né? Não só não é nada, como quando ele foi, né, ocupou algum cargo político, ele conseguiu ser caçado. As coisas para poder rebater essas acusações, né? Que ele está colocando a minha atuação em jogo, a minha credibilidade em jogo. Então, assim, eu não tento advogar para youtubers. De fato, hoje eu tenho na minha cartela de clientes 300 influenciadores. Eu advogo para 300 influenciadores, tá? E influenciadores grandes, né? Hoje a gente tem clientes, mais de 10 youtubers com mais de 3 milhões de inscritos. Diversos, diversos, diversos clientes com milhões e milhões de inscritos, tá? Hoje a gente tem, eu não posso ficar falando nome, né, em alguns casos, só que, assim, então ele vem, ah, ele tenta advogar, ele está totalmente me rebaixando, mas isso não é verdade, tá? Hoje nós advogamos para diversos influenciadores grandes. Inclusive, eu advogo para pessoas, é que a pessoa fica falando que eu sou de esquerda, que eu só advogo para esquerdistas e não sei, muito pelo contrário, eu tenho clientes hoje de direita, inclusive, eu tenho uma pessoa importante aí que faz parte do Instituto Mises, por exemplo, então isso não é verdade também. Então ele é o advogado do Santinelli, é o advogado do Michael Kister. E ele, na época do Michael Kister, ele já me ligou várias vezes para pedir coisa. Pô, Arthur, faz um vídeo aí para o Michael Kister. Pô, Arthur, fala do caso do Michael Kister. Então, como faz quatro anos que isso aconteceu, o Arthur, ele não vou dizer que ele está mentindo, mas ele está equivocado. Eu não pedi para ele fazer vídeo sobre o Michael Kister, nunca pedi, ele já tinha feito vídeo. Por conta desse vídeo, eu fui pedir para ele ser testemunha no caso da Record e do SBT. Falei, cara, você pode ser testemunha? Porque ele sabia do que tinha acontecido. E quem é que vai discordar de mim, que o mamãe falei, se expressa muito bem. E o que um advogado quer de uma testemunha? A gente quer que uma testemunha se expresse, explique as coisas para o juiz. E ninguém melhor do que o Arthur Duval para explicar. Ele era uma testemunha, uma pessoa que participou, que fez vídeos sobre. Então, ele e o próprio Abelha também, eu chamei para ser testemunha. A mamãe falei, ele foi super eloquente, falou super bem, explicou, entende sobre o algoritmo. Já foi vítima também de fake news, da mídia em geral. Então, ele tinha esse conhecimento sobre essas situações. Então, eu pedi, não pedi para ele fazer vídeo, nada, eu pedi para ele ser testemunha. Enfim. Não sei se você sabe que uma vez, foram falar de um suspeito, de algum crime, e colocaram a foto do Michael Kister errado. Falaram assim, ah, esse é o suspeito. E meteram uma foto do Michael Kister. Eu não lembro agora se foi na Record, na Band, sei lá. E aí, na época, ele me falou, pô, cara, vocês falam tanto, né, da galera do fake news, então toma aqui essa daqui para vocês, se puder fazer esse daí. Beleza, eu fiz na época e tal. Ele quer ser conhecido como advogado. Cara, é interessante esse rolê, porque eu queria ver ele terminar de falar, mas o Senzi fala que ele foi como testemunha. E ele fala que ele fez um vídeo com o Michael Kister, né? É muito interessante, né? A memória de alguém está falhando. Eu tendo a acreditar na memória do advogado, né? Porque, afinal de contas, você chamar alguém de testemunha para um processo é uma coisa muito importante e você não vai esquecer, né? Da sua profissão. E é interessante. Será que a memória do mamãe falha desse jeito, né, gente? Olha que interessante, né? Como pode? ...dos caras do YouTube. Eu acho que eu já vi esse perfil no YouTube. É, então ele está caçando polêmicas. Só que ele é ligeiro, por quê? Ele não faz... Então, isso é... Isso é... Que eu estou caçando polêmicas. ...no CPF dele. Não é o advogado. Aí ele me acusa. Olha que grave essa acusação. Isso é uma acusação muito grave. Gravíssimo. ...fogado falando. Ele empurra para os trouxas. E eu acho que o Santinelli caiu numa agora que... Entendeu? Ele... Desculpa, Senzi, eu tenho que te interromper, mas isso daqui é grosseiro. Isso aqui é grosseiro, tá? Imputar a um advogado que ele manipularia clientes deles para atacar pessoas e coisa do tipo dá um BO, tá? Então, se essa é a linha que o MBL traçou aqui, né? Olha, vai ser feio para vocês, viu? Vai ser feio mesmo. Ele diz que eu fiz o vídeo do Santinelli, empurrei para o trouxa, e aí o meu cliente vai se ferrar e eu vou ganhar, vou farmar a treta e vou ganhar dinheiro em cima. Olha que grave. Isso coloca a minha credibilidade em jogo. Isso coloca, isso me difama, tá? Isso é mentira. Isso é mentira. Eu não fiz. Pior, né? Isso daí atenta contra o estatuto da ordem, né? Dos advogados. Então, isso seria... Isso que está sendo colocado é caso, inclusive, do Senzi perder o direito de advogar, entendeu? Então, essa é uma acusação muito grave. Tem que ser provada, entendeu? Isso é bem grave. Não é uma coisa trivial, não, tá? Fiz esse vídeo. Eu não estou por trás desse vídeo. Não estou caçando treta. Teve um momento, há um tempo atrás ali, que eu achei que o MBL estava de assédio judicial em cima do Santinelli. Eu fiz um post, a mamãe comentou, etc. Depois eu até falei, pô, cara, peço desculpa. Eu pedi desculpa para a mamãe. Falei, pô, peço desculpa se eu me exagerei. Às vezes, essa coisa de engajamento até sobe na cabeça. A gente acaba errando ali em alguns pontos. A gente acaba passando do ponto. A gente está no meio da situação. Eu achei que eles estavam fazendo assédio judicial. E a gente conversou numa boa. Eu mandei o WhatsApp ali para o Arthur. Falei, pô, cara, foi mal aí. Só que não passou disso, entendeu? Em nenhum momento eu estou criando situações para farmar ou mentindo. Eu acho que uma fala dessas coloca muito minha credibilidade em jogo e rebaixa minha credibilidade. Porque eu até perguntei. Eu falei, cara, o cara para fazer o que o Santinelli fez, ou ele é um cara com muita grana, tipo assim, mano, faz processo e foda-se. Se tiver que pagar a indenização, a gente paga. Dane-se. Ou, ou, ele é só um idiota. Aqui também entra uma questão de narrativa, tá? Porque é importante colocar que o MBL vem tentando traçar uma narrativa de que o Santinelli teria cometido um crime e a direita como um todo que é muito próxima ao MBL vem alimentando essa narrativa, tá? Vocês vão perceber isso muito forte. Vocês vão ver outros criadores de conteúdo dessa direita alinhada ao MBL polemizando para cima do Santinelli, né? Dizendo que... Dizendo. Eles estão afirmando que o Santinelli cometeu um crime. Eles estão imputando crime ao Santinelli, tá? Eu, particularmente, acho que nesse rolê tem mais chance de se dar mal quem está imputando crime ao Santinelli do que o Santinelli, entendeu? Mas aí é caso, né, para o Senzi aqui, né, resolver isso lá para o Santinelli, provavelmente, né? E ele é só idiota, porque eu perguntei para a galera, ele tem realmente muito dinheiro? Ele é um cara... Não, ele é só um cara que está caindo no conto, eu acho, de um advogado que está instruindo ele. Não, pode fazer que está seguro. E ele vai se fuder. Olha, olha que isso aqui, isso daqui é assim, é muito interessante, porque isso é uma afirmação. Eu acho que ele está caindo no conto de um advogado, blá, 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 blá. Tá? Isso tem nome, sobrenome. É muito grave isso, viu, mamãe? Falei. Isso é bem grave. Bem grave mesmo. Você tem que ter prova para poder fazer essa afirmação que você está fazendo aqui. O Senzi é muito de boa. Com essas acusações, caberia um processinho bem do gostoso. Eu torço para que o Senzi não deixe barato isso daqui, entendeu? Porque ele está sendo atacado na profissão dele. Aqui não é um ataque ao João de Senzi pessoa. Aqui está sendo atacado a profissão dele. O que ele faz. O trabalho dele. Então, eu acho e gostaria de ver isso realmente se transformar em algo que doesse para o MBL pelo que eles estão fazendo. Teve um comentário aqui. O que o Sentinelli fez? O Sentinelli fez um vídeo questionando vários acontecimentos do MBL e um dos pontos principais desse vídeo foi uma queixa-crime que a Amanda fez em relação ao roubo de objetos da casa da mãe dela. E ela publicou uma foto de perícia na internet que é muito ruim. Pode ser que aquela perícia seja verdadeira, tá? E o Sentinelli, ele, em momento algum no vídeo ele coloca ele afirma que a perícia não seria verdadeira mas que aquelas fotos eram estranhas porque as técnicas de perícia não foram seguidas. E aí o MBL ele transformou isso numa narrativa entendeu? Numa narrativa de que o Sentinelli está falando que o MBL armou uma perícia para armar um roubo. E o Sentinelli estava questionando justamente as questões ali estranhas da perícia. A outra coisa que tem lá e que eu acho importante lembrar aqui é que no boletim de ocorrência da Amanda Vettorazo ela cita que que já houve tentativa de homicídio feitas por pessoas ligadas ao P a Soberana e a Onda Sul. isso para mim é uma coisa muito grave naquele boletim de ocorrência em sendo verdade que houve essa afirmação no BO isso tem que ser muito bem comprovado e aí seria ela fazendo uma declaração muito grave e que ela precisa provar porque para mim soa como alguém tentando atacar movimentos movimentos sociais e ela precisa provar isso não tem ninguém não tem ninguém da UP da Soberana da Onda Sul condenado por homicídio. então isso eu vou ser muito sincero muito sincero com vocês isso me deixou muito chateado porque mamãe falei fazer uma live dessa e falar que o cara está caindo num conto ele está rebaixando me rebaixando profissionalmente tá isso atenta contra a minha credibilidade porque eu sou uma pessoa que sim tem muita credibilidade meu trabalho fala por si hoje a gente tem decisões sendo discutidas na justiça no STF reclamações constitucionais com relação a youtubers que tiveram problemas de cerceamento da sua liberdade de expressão então assim eu acho eu acho eu fico muito triste fico muito triste porque o Arthur eu sempre tratei ele muito bem sempre fui muito cordial com ele eu sou advogado eu transito em muitos grupos da esquerda até a direita então assim eu sempre fui muito cordial com ele e eu eu espero de verdade que feito esses esclarecimentos ele peça desculpas pelo que ele falou porque isso é mentira o que ele falou é mentira bom e muita gente vai dizer eu particularmente acho que se ficar só nas desculpas vai ficar barato entendeu porque mais uma vez você é advogado o que o que ele lança pra cima de você pode ser algo punível pela OB então não é meramente uma questão de desavença ou de opinião é uma questão na minha visão grave aqui o ofendido é o Senzi ele sabe onde aperta ele mas é grave bem grave mas você espera demais do Mamãe Falei do Arthur Duval não é questão de espera demais eu acredito que ele vai ter sim a humbridade porque eu sempre tratei ele muito bem quando eu passei do ponto eu falei com ele conversei numa boa então eu acredito que ele vai ter sim a humbridade de falar cara foi mal eu não deveria ter feito essa hipótese tá bom tá tranquilo entendeu acho que ele vai sim ter porque eu tive de pedir pedir desculpas ali falar que eu exagerei quando eu exagerei tá então e no caso da questão da perícia eu fiz um vídeo não né você tá você tá cobrando algo de uma pessoa que tentou manter o cargo político dele quando quando né tudo o que ele fez entendeu então né eu acho particularmente que você tá dando muito crédito pra alguém como o Mamãe Falei você é a pessoa atacada você sabe né o que o que você tem que fazer né mas mas você só dá crédito pra quem tem crédito na praça não é o caso do Mamãe Falei né eu nego a perícia eu não nego a existência da perícia eu não não faço uma teoria da conspiração que o delegado não existem problemas na perícia sim eu fui atrás agora porque afinal né tá se discutindo isso eu conversei com o perito tá então nós vamos levantar os pontos da perícia mas isso não significa a perícia ter problemas não significa que foi um grande esquema forjado não levaram lá três quatro TVs etc tem a cadeia de custódia tá tem uma problemática né da não havia não foi resguardado o local são coisas que pode acontecer em qualquer perícia na casa de qualquer pessoa ponto eu não estou colocando em questão a perícia entendeu se um cliente meu quer colocar ele que coloca ele que vai arcar com as consequências e eu vou sim como advogado defender meu cliente perante o processo nos autos do processo nós vamos conversar e eu vou eu vou ser sim advogado e vou defender sim então eu só queria esclarecer porque isso que está falando isso que está se falando ali é uma inverdade é uma inverdade uma injustiça isso sim coloca minha credibilidade em xeque então eu estou aqui para me defender perante essas acusações tem outras o Renan me chamou de advogado mas palhaço do advogado muito injusto o que ele fez tá muito injusto tá eu estou sendo sim vítima de uma injustiça e eu queria só esclarecer isso para todos vocês tá muito obrigado a gente aguarda aí a sequência dos próximos capítulos valeu Senzi valeu eu quero ver a sequência dos próximos capítulos porque a gente sabe que isso não parou por aqui a gente sabe que eles vão para cima do Santinelli já é visível isso já está havendo uma guerra de narrativas já estão tentando colocar nas frases do Santinelli sentidos que ele nunca colocou já está sendo construído uma narrativa para colocar o Santinelli como alguém que teria cometido algum crime isso é visível para quem acompanha a direita nas redes em especial todas essas pessoas que são ligadas ao MBL é visível essa movimentação que eles vêm fazendo e assim não é de bobeira porque eles crescendo em cima do Santinelli e conseguindo eventualmente calar o Santinelli é uma vitória para eles eles sabem o que eles estão tentando mas eu confio nesse homem aqui para defender o Santinelli eu acho que o Santinelli está bem tranquilo eu acho que está bem tranquilo tinham falado assim pode colocar qualquer coisa em B.O. vai do vai do delegado e vai do do escrivão que estão pegando você pode registrar todas as bobagens que a pessoa falou entendeu como eu estou falando na imagem que o Santinelli coloca no vídeo dele há um momento em que é feito a ilação ali de que haveria uma tentativa de homicídio feita por pessoas ligadas ao P a Soberana e a Onda Sul primeiro que quem conhece os movimentos sociais sabe que são coisas separadas uma da outra nem faz sentido essa essa ilação aí mas é muito grave entendeu é muito grave é muito grave pra mim né é é grave Jolie pode ficar bravo mesmo e e é algo que eles tem que comprovar eles tem que mostrar isso né entendeu tem é uma coisa muito estranha é uma coisa muito muito avesso ao assunto daquele boletim de ocorrência pra gente ficar na segurança jurídica aqui né mas é isso esse corte vai pro youtube a gente tá aguardando ansiosamente o desfecho disso que eu acredito que será muito favorável ao Santinelli e ao Senzi tá que o Senzi também foi atacado pelo MBL quero lembrar que está havendo uma guerra de narrativas muito forte não caiam no rolê do MBL e de seus aliados né Nando Moura e Companhia Limitada por aí beleza e é isso curta comenta compartilha senta o dedo no like manda carinha nos comentários tchau tchau até o segundo capítulo disso daqui e outros vídeos fui tchau